Algumas mudanças na lei que regula a meia-entrada no país entram em vigor no final desta semana. Fique por dentro das novas regras. O uso da carteira de meia-entrada para a compra de ingressos de shows, espetáculos de teatro, cinema, eventos educacionais ou esportivos é atividade corriqueira pelos estudantes do país. O direito assegurado por leis municipais ganhou reforço no final do ano passado, quando o governo federal publicou novas regras para o acesso ao benefício. A lei 12.933 publicada no final do ano passado, ela aumentou o alcance daquelas pessoas que têm direito a meia-entrada. Até então tinham direito os estudantes e os idosos, principalmente por conta do Estatuto do Idoso, aqueles acima de 60 anos já tinham esse direito. O que a lei veio fazer foi aumentar o alcance. Agora, além desses que já tinham, ou seja, os estudantes e os idosos, agora também tem direito os adolescentes entre 15 e 29 anos, comprovadamente carentes, e os portadores de deficiência e os acompanhantes, desde que justificada a presença desse acompanhante no espetáculo artístico, cultural ou esportivo. Dentre as novas regras que ampliam o benefício, consta que os estabelecimentos precisarão disponibilizar aos consumidores informações atualizadas do quantitativo de ingressos vendidos em cada sessão. Mas para ter direito a pagar metade do valor, é preciso que os beneficiados apresentem a documentação necessária que comprove a situação de estudante, jovem de 25 a 29 anos, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda mensal de até dois salários mínimos, idoso ou pessoa com deficiência. Os irmãos Rodolfo e Clívia Montenegro são estudantes e garantem que vão providenciar a documentação para ter acesso ao benefício. Eu utilizo o boleto e a declaração de vínculo da faculdade para constatar que eu sou aluna universitária e apresento em cinemas, shows, teatros. Eu utilizo a minha entrada para entrar em lugares como cinema, teatro, para ir para shows também, porque como eu sou estudante de colégio e ensino médio ainda, eu usufruo desse direito que eu tenho. O gerente de fiscalização do PROCON de Alagoas explica que os estabelecimentos terão um tempo para atender a nova legislação, mas que o órgão cumprirá sua função de fiscalizar o cumprimento da lei. O PROCON já vem atuando até mesmo antes da sanção da presidenta Lima, quando ainda era projeto de lei. O PROCON vem conscientizando, vem educando essas empresas, vem sempre se reunindo com as demais empresas para que nós possamos chegar já a partir de agora de fevereiro, está tudo alinhado. O PROCON vai estar sempre se movimentando com seus fiscais, cobrando a concretização dessa lei. Se assim houver infração, o PROCON vai estar atuando essas empresas para que elas possam se defender o porquê não estão cumprindo a legislação. O PROCON vai estar atuando essas empresas para que elas possam se defender